E aí parceiro, bem-vindo ao canal Moonshine Brasil E aí, alguma vez em sua vida você já ouviu ou leu a palavra Moonshine? Não? Pois bem, aqui no Brasil não é tão popular o Moonshine quanto as outras bebidas alcoólicas Moonshine é uma bebida alcoólica geralmente feita em casa, produz uma caseira Vamos começar desde o começo, certo? Em... nos Estados Unidos, nos meados de 1920, teve por decreto a lei seca Lembra da lei seca? Não, nem eu, mas já estudou sobre, né? Então, na lei seca era proibido qualquer estabelecimento comercializar bebida alcoólica Aí o pessoal quebrava as garrafas, jogava a bebida fora E, pô, mas tem quem goste da bebida, né? E... o que que eu farei pra achar a bebidinha? O pessoal começou a fazer em casa, entendeu? Moonshine Chama Moonshine porque Moonshine em inglês é do ar O brilho da lua, entendeu? E era feito tudo na... à noite, assim, pra ninguém se pegue, entendeu? Aí, então, a alternativa dos Bebom, o que que foi? Foi atrás dos instiladores, os Moonshiners Ou também os Bootlegers Entendeu? Que é outro termo pra definir quem traficava bebida Bootlegers, por quê? Porque, é... usava umas botonas Pegava a perna toda Enfiava ali, ó... o tráfico, que era as bebidas E aí fazia a festa de quem tava atrás de um rolinho e não achava em nenhum lugar, entendeu? Hoje em dia É... o comércio de Moonshine Assim, vão todos os Estados Unidos Porque aí no Brasil não... entendeu? Por enquanto não ainda Aguardem No Brasil não há... esse tipo de bebida, entendeu? Pra você achar... Pô, agora no botel eu quero Moonshine Tá louco, véi? O que é isso aí? Ninguém... aqui não é popular Agora nos Estados Unidos já tem destilarias Que começaram a fazer Moonshine E hoje em dia já estão famosos aí Como... Old Smoke, se eu não me engano Enfim, tem... já tá mais legalizado o negócio Documentação, acho que é... É imposto, né? Tudo o governo paga imposto Se você não tá pagando imposto, você é ilegal Do que é o feito Moonshine? O Moonshine nada mais é que um desfilado de... de milho, entendeu? Deixa o milho Geralmente é assim, ele faz o mosto O mosto é tipo a mistura, né? Que é... é milho O açúcar E o fermento É... fermento daqueles... Biológico de pão seco Não é aqueles tabletão E nem fica na geladeira Aí... mistura lá o... o milho Com açúcar e o fermento Aí isso aí vai começar a fermentar Uma borbulha Vai ficar uma semana borbulhando Aí depois de uma semana Pega o líquido Aí põe pra cozinhar, entendeu? Aí na panela de pressão Vai... liga uma serpentina de cobre Que vai estar dentro de um balde Com água É o condensador Chama E aí vai lá Vai... A 100 graus Começa a água Aí vai Aí vai começar Entrar em ebulição Aí vai... O vapor do álcool Vai passar pelo condensador Então vai... Aí o condensador Vai condensar o vapor E transformar em líquido E o líquido que sai Depois do condensador É o moonshine Ou seja É o álcool É um desse lado Entendeu? Em breve Eu vou mostrar pra vocês O que... Como que se faz Entendeu? Tintim por tintim Eu só tô fazendo um teste Que é a minha primeira tentativa E se der tudo certo Eu vou mostrar aqui no canal Como que se faz um negócio perfeito Porque tem tudo um esquema Ou... A mistura Não pode entrar oxigênio Mas tem... Mas ela libera gás carbônico E tem que sair o gás Sem entrar água Aí tem que fazer um... Tipo uma válvula Um esquema Enfim Eu vou mostrar aqui Eu vou ensinar Tintim por tintim Como que faz um moonshine perfeito Se eu conseguir, né? Vamos ver Se eu conseguir Torço pra eu conseguir Que aí Vocês poderão conferir aqui no canal Beleza? Então é isso, pessoal Muito obrigado pela atenção Curta nosso vídeo aí Se quiser compartilhar Pra quem gosta do assunto E também Se inscreva aí no canal Porque você não vai se arrepender Você que gosta de moonshine De toda a cultura sulista Norte-americana Música Mas o foco é moonshine E aí tem... Vou falar de tudo aqui Música Caipiria Entendeu? Então é isso aí, pessoal Se inscreve no canal E aí E aí